É um testemunho que eu tenho certeza que vai impactar você aí do outro lado dessa tela, vai renovar suas forças, a sua fé, então assista esse vídeo aí até o final, tá bom pessoal? E não se esqueça de deixar o meu apoio aí nos meus vídeos, o like me ajuda muito para o crescimento do meu canal, tá bom? Então tudo aconteceu quando a gente morava no povoado de Santo Antônio, que é um povoado próximo da cidade de Pirinópolis, aqui do estado de Goiás, a gente morava lá e eu estava grávida do meu segundo filho de quatro meses, as coisas não estavam muito fáceis para a gente, meu esposo estava trabalhando dia sim, dia não, eu já cheguei, né, já estava grávida, a gente tinha ido para lá há poucos dias e eu já estava grávida e precisava de comprar as coisas para o próximo bebê, precisava organizar muitas coisas, né, e então a gente recebeu uma proposta de ir para uma chacra e o Carlos, ele estava assim novinho ainda, né, e aí a gente recebeu essa proposta, ele tinha mais ou menos uns seis anos de idade e a gente recebeu essa proposta e a gente não pensou duas vezes, né, em aceitar essa proposta porque lá ia ter um salário fixo, a casa não era muito boa, a gente ia morar num barracão, né, já tinha um gerente da fazenda que a casa melhor era para ele, mas eu também não cabia todas as minhas coisas na casa, então a gente só levou mesmo uma cama, um guarda-roupa, um fogão e a TV e um sofá, mais nada, e o tanquinho de lavar a roupa, mais nada a gente levou, porque a gente, o intuito da gente era ficar ali naquela chacra, arrecardar um dinheirinho para comprar o enxoval do bebê e para pagar o parto e para me voltar para a minha casa, porque eu já morava na casa que é minha, né, hoje, então assim a gente falou, não, a gente vai, aí a gente foi para essa chacra, chegou lá o meu coração já fechou, eu já não senti paz, eu já não senti alegria, eu comecei a sentir assim um vazio muito grande naquele lugar, lá tinha uma mata muito grande mesmo, muito grande, meu esposo trabalhava muito, ele trabalhava para duas pessoas praticamente, o gerente lá dessa fazenda era uma pessoa muito, como se diz, gostava de ficar puxando saco do patrão e exergia muito do meu esposo, sabe? Então meu esposo trabalhava muito lá nessa chacra, ele também não gostava desse lugar, esse lugar era muito pesado, no fundo dessa fazenda lá tinha um cemitério e foi enterrado muitas pessoas, então assim, para a gente que é cristão, morar num lugar assim, num ambiente assim, é um peso muito grande, né, e as pessoas eram muito idólatras, as pessoas eram muito pesadas, os donos dessa fazenda e tinha fatos terríveis que tinham acontecido lá nessa fazenda e tinha esse cemitério, era um lugar extremamente pesado, mas a gente por, né, tá apertado, tá passando por dificuldades, a gente decidiu aí por um tempo, mais ou menos uns seis meses para conseguir o dinheiro para a gente organizar a nossa vida, né, pessoal, porque já envia uma outra criança. E aí a gente foi, mudamos, né, passou ali uma semana, mais ou menos, que a gente estava lá nessa chacra, o meu esposo falou assim, olha, eu vou, tinha dado uma chuva, para começar uma chuva muito forte lá na faixa de uns meio dia, por aí, tinha dado uma chuva e no fundo da chacra tinha um córrego, um corguinho, que para você entrar para a mata, você tinha que atravessar esse corguinho. E aí meu esposo falou para mim, falou assim, olha, eu vou, depois que passar essa chuva, a gente vai cortar, buscar umas madeiras que estão do outro lado dessa mata, aí vai demorar muito. Aí você vigia o Carlos, que é o Carlos que é o meu primogênito, você vigia ele, porque ele era muito apegado com o pai, o lugar que o pai estava trabalhando, ele queria estar lá também, sabe, fuçando, e se fosse para andar de trator, então, nossa, aí que ele queria estar lá mesmo, porque a gente só tinha na época uma moto. E carro, trator, para ele era novidade, sabe, era uma coisa assim que se desse uma volta de trator, não colocasse ele, ele chorava, ele fazia birra, e aí então ele falou, ó, fica de olho no nosso filho, porque eu vou ter que atravessar o corguinho, atravessar a mata, e você fica de olho nele, para que ele não venha e ir atrás, porque lá é um lugar muito perigoso, muito cheio de gado, e tem, dependendo de lugares que ele for, a gente não acha mais nunca. Aí eu falei, não, lógico, tudo bem, eu vou ficar de olho, né, e a gente que é mãe, a gente fica atenta. E aí então, eu falei, aí tinha abrido um sol, aí abriu um solzinho, depois da chuva, ele montou no trator e foi, e meu filho ficou chorando, mãe, eu queria ir com meu pai, eu queria ir com meu pai, e começou a chorar, falei, não, meu filho, mas lá é um lugar perigoso, lá você não podia ir, e o corgo também, deu enchente no corgo, estava rodando até pau nesse corgo, falei, você não pode, meu filho, e ele chorando, e a gente tinha um cachorrinho que chamava Mike, e esse cachorrinho, ele era tudo de bom, ele era um amor de cachorro, e o Carlos, meu primogênito, ele não desgrudava desse cachorro pra nada, ele amava esse cachorro. E aí então, eu falei assim, ah, já que abriu um solzinho, eu vou bater umas roupas, ele já, meu esposo já tinha ido lá pra meio dessa mata lá, e ele ainda falou, a gente não vai voltar pela mesma estrada, a gente vai voltar pela outra estrada que dividia pro lado da cidade de Jaraguá, que já era muito longe, né, então, e o mato lá é só trator pra conseguir andar lá nesse mato, porque ele disse que o mato, ele dava altura mais alto que meu filho, que tava o mato, então assim, tava muito perigosa mesmo essa mata. E aí então, eu falei, ah, vou lavar umas roupas, né, o solzinho apareceu, tá aqui a tarde, eu tô só, vou lavar umas roupas, enquanto isso, né, vai entertendo a cabeça, na época eu não tinha celular, na época eu só tinha televisão, não tinha internet em casa, é, nem sabia o que que era isso, e aí então, eu enterti, né, vendo meu filho começou a brincar com o cachorrinho de lado de mim, e eu enterti ali lavando as roupas, e quando eu olhei, cacei meu filho, falei assim, uai, gritei, Carlos, Carlos, cadê você, filho, cadê você, e ele não respondia. Aí tinha uma obra na casa dos patrões, né, que os patrões estavam morando lá, já tinham seis meses, que eles moravam em São Paulo, então eles, quando eles vinham pra cá, pro Goiás, eles passavam até seis meses na fazenda. Aí eles estavam, e tinham os pintores pintando os móveis, umas coisas deles lá. E aí, eu fui, e gritei, 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 nada, e os pintores perguntaram, o que que tá acontecendo? E eu com medo, porque lá tinha muita represa, represas enormes, tinha umas cinco represas lá em volta da casa, então era um lugar que eu não tinha sossego. E isso foi um deslize muito grande da minha parte. E eu, grávida de quatro meses, né, e passando por esse grande susto. E aí, eu peguei e falei pros pintores, eu falei assim, pessoal, vocês me ajudam a caçar meu filho, porque meu filho desapareceu, eu não encontro meu filho. E eles começaram, meu Deus, ele tá morto, então ele caiu nessa represa. E eu falei, não, não fala uma coisa dessa pra mim, me ajuda a caçar. E eles começaram, eram umas seis pessoas, e cada um foi pra um lado da represa, caçando rastro, e pra vocês verem o tanto que eu tava desesperada, eu tinha esquecido que o meu marido tinha ido de trator pro meio dessa mata. E aí, eu peguei gritando e gritando, minha voz já tava cansada de tanto gritar, e esses pintores falaram, a gente não acha seu filho, seu filho não tá aqui, você não tem noção por onde ele foi. Eu falei, não, às vezes ele tá escondido dentro da casa, eu olhei, nada. E eu comecei a sentir umas cólicas, dor de cabeça, meu estômago foi ficando ruim. E eu falei, eu tô em tempo de perder meu filho, me ajuda, por favor, pelo amor de Deus. Aí, quando eu falei assim, eu lembrei que do trator, do corgo, aí eles viraram pra mim e falaram assim, olha, se o seu filho atravessou aquele corgo, eles desceram no corgo, que eu não tive condição nem de descer. Tanto que eu tava desesperada, eu só sabia chorar e orar pra Deus fazer com que eu visse meu filho, que eu achasse meu filho. E aí, eles pegam e falaram assim, olha, se o seu filho atravessou aquele corgo, já era, já não tem mais jeito. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque se ele atravessou aquele corgo, ele não vai sobreviver no meio daquele mar, porque ninguém vai conseguir mais achar. Porque aquele mar tá muito alto, muito perigoso, e outra que seu esposo não vai voltar pelo mesmo caminho, então ele vai se perder. E já tá começando a escurecer, então... E se ele também não conseguiu atravessar, o corgo tá rodando até pau. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o Senhor pode operar um milagre. E aí, eu peguei e falei, gente, tenta vocês atravessar o corgo, pra ver se vocês acham pelo menos um rastro, um sinal do meu filho, porque, e vai atrás, me ajuda, e eu desesperada, sabe? Vai atrás, um vai atrás do meu esposo, e outro me ajuda. E aí, quando é fé, eles olhou e falaram, não, ele conseguiu atravessar, porque a gente viu um sinal de uma botininha, e viu o sinal de um rastro de um cachorro, e eu cacei o cachorro e não achei. Falei, Senhor meu Deus, então, meu filho tá no meio dessa mata. E aí, a dona da fazenda lá, começou a ter uma queda de pressão. Começou a pressão dela ficar baixa, porque ela tava passando um susto muito grande, e ela foi e virou pra mim e falou, falou assim, você tem que pegar seu filho a hora que ele chegar, e dar um cacete nele, pra ele nunca mais fazer isso. Falei, não, se meu filho chegar aqui, Deus me der esse milagre do meu filho chegar aqui, eu quero abraçar ele, e quero agradecer, meu Deus, porque vai ser um milagre do Senhor. E quando é fé, quando eu acabei de conversar assim com ela, eu olhei pra cima, e as pessoas, não, você tem que ficar calma, você tá com a criança no seu ventre, você tem que ser preparada pro pior. Falei, não tô preparada pro pior, e o pior não vai acontecer, Deus vai trazer meu filho de volta. Pessoal, quando eu olho pra frente, e vi um trator com meu esposo, e que eu olho meu filho, Carlos, tava dentro do trator. Eu peguei e falei assim, como que isso aconteceu? Como que ele achou vocês? Ele falou assim, olha, Rosana, não bate nele, meu esposo falou, não bate, abraça nosso filho, porque nosso filho é o milagre do Senhor. Falei assim, o que que aconteceu? Ele falou assim, olha, Rosana, ele atravessou o corvo com o cachorro, o cachorro foi farejando o rastro do trator, e eu já tava, eu ia voltar pela estrada, já tava indo pra estrada, lá de Jaraguá, já tava quase chegando na estrada, pra me sair da mata pra estrada, eu esqueci uma ferramenta pra trás, eu voltei pra trás, no que eu voltei, eu olhei de longe, eu avistei uma cabecinha, um trenzinho amarelo, assim, aí eu peguei e falei assim, uai, mas aquilo ali tá estranho, que eu fui chegando mais próximo, o cachorro chegou até, até onde tava as madeiras montuadas no meio da mata, e você pode bater o joelho no chão e agradecer a Deus, porque mais um pedaço que ele tivesse andado, o gado tinha acabado com ele, porque o que tinha de gado, vaca parida, gado nelói, lá no meio dessa mata, tinha muito, e fora outras coisas, que essa mata é muito cheia de cascavel, e muito perigosa, e o mato que ele atravessou, foi Deus que guiou, que ajudou esse cachorro, e que guiou o nosso filho, eu falei assim, então tá, eu não vou bater, eu vou abraçar ele, vou agradecer a Deus, e eu não vou negar pra vocês, eu fiquei muito nervosa, eu falei pra ele, por que você fez isso, meu filho, você não devia ter me desobedecido, sabe, eu dei um castigo pra ele, mas, a primeira coisa que eu fiz, foi agradecer a Deus, porque eu tava em tempo de perder, né, a minha criança, que é o ícro, né, que é o meu segundo filho, e Deus, né, ele tirou meu filho do meio de uma mata fechada, livrou ele, de ter sido morto pela enchente do rio, livrou ele dos gados, né, de ser pisoteado por um gado, de ser picado por uma cobra, de se perder numa mata daquela, que era só Deus mesmo, porque a mata era intensa, e muito fechada, muito perigosa, então, pensa uma criança de seis anos, perdida numa mata, né, o que que passou pela cabeça de uma mãe grávida de quatro meses, e ali, então, foi aonde eu me desesperei, naquele lugar, aí, eu falei pro meu esposo, eu falei assim, sabe o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pedir as contas, a gente vai embora dessa fazenda, eu não quero mais ficar aqui, aí ele falou assim, não, e eu também ia fazer isso, aí lá a gente ficou só 30 dias, pessoal, a gente retornou, né, de volta pro nosso lar, e a gente não ficou lá nessa chácara mais, porque foi um susto, foi um pânico, foi uma coisa horrível que eu passei, isso até hoje, eu sinto no meu coração assim, sabe, meu Deus, se não tivesse encontrado meu filho, o que seria de mim hoje, eu acho que eu não ia prestar nunca mais, né, mas Deus honrou a minha fé, honrou, né, guardou, livrou meu filho, né, de todo o mal, de todas as peste peçonhenta, de todo o mal, e deu a vitória, né, e graças a Deus, para honrar a glória do Senhor, isso, pessoal, foi só um pedacinho, um trechinho, dos meus testemunhos, porque a minha vida, eu considero como repleta de testemunhos, da obra de Deus, porque, na minha vida, Deus foi, em cada detalhe, sabe, Ele trabalhou em cada detalhe da minha vida, então, eu tenho testemunhos impactantes aqui, sabe, de fé, de que Deus argiu, de que Deus fez, sabe, milagres, providências, superações, eu, às vezes, muitas pessoas olham para a gente e falam assim, essa pessoa não tem problema, essa pessoa só passa alegria, motivação, só vê essa pessoa, numa casinha, cuidando das suas plantinhas, fazendo sua comidinha, né, vivendo uma vidinha simples, feliz, sim, minha vida é simples, feliz, abençoada, mas eu também tenho passado por lutas e provações, e Deus tem honrado, e Deus tem trabalhado, então, assim, não murmura o que você esteja passando hoje, a luta que você esteja passando hoje, porque essa luta, essa dificuldade, esse problema que você está passando hoje, pode significar o seu testemunho lá na frente, para impactar, para acrescentar a fé de muitas pessoas, então, não murmura, não reclama da sua vida, não reclama se as coisas estão dando errado, porque talvez Deus permite várias coisas dar errado na nossa vida, para que a gente possa glorificar o nome dele mais e mais ainda, a gente possa testificar os projetos de Deus, né, na nossa vida, então, assim, eu sou muito grata a Deus, então, eu sou muito feliz de conhecer Jesus, de andar nos teus caminhos, de buscar a sua presença, e de testificar os milagres dele na minha vida, eu agradeço muito você que ficou até aqui, se você puder, compartilhe esse vídeo, com pessoas que você acha que precisa de ouvir essa história, compartilha, se inscreva no meu canal, se você sentir alegria no seu coração, deixe um apoio aí com o seu like, com o seu gostei, e comenta aí, se você também já passou por algo parecido com isso, se você também tem um testemunho, testemunhe, fale das obras de Deus aí na sua vida, e eu espero muito que vocês tenham gostado, um beijo no coração de cada um, até o próximo vídeo.